Cara, se prepara que esse vídeo tem muita coisa. Informações do Rainbow Six Mobile no Brasil, atualizações no beta do Marketplace, novidades do Six Invitation no Brasil e até novas skins do Ano Novo Chinês. Tudo isso e até detalhes da primeira temporada do Ano Nove. Sério, fica comigo porque vai valer a pena, pode confiar. Rapaziada, faltam pouquíssimos dias pra começar o Six Invitation no Brasil e pra celebrar esse momento foi liberado o primeiro videoclipe de uma música exclusivamente feita pro Invitation no Brasil. A cinemática e o som tão insanos e quem ainda não viu, dá uma conferida clicando aí acima nesse card. Bem como o documentário Unbreakable, que tá sendo liberado pela Ubisoft mostrando os bastidores do competitivo. Eu não vou aceitar ver outro time levantando a marreta lá no meu país. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar o dobro pra erguer essa marreta no Brasil. Pra quem curte um documentário estilo Drive to Survive da Fórmula 1 lá na Netflix, vai a mais isso daqui, sério. Inclusive, pra quem é de Goiânia, vai rolar uma watch party no shopping Passeio das Águas no Espaço Gamer do lado da Riachuelo. Do dia 13 agora até dia 5 de março vai rolar uma experiência interativa lá pra galera e tudo mais, então se você não conseguir vir pra São Paulo presencialmente pro Invitation, já marca aí na sua agenda pra assistir com a galera. Ainda falando de Invitation, foi liberado o sistema de Predicts da Ubi. E eu me arrisquei com o meu zero conhecimento de competitivo e saiu isso daqui. Tem G2, Nip, DZ, GK e Fierce. É, G2 e Nip. Eu acho que a Dark Zero fica em último, mano. Não, desculpa, Fierce. É que eu não vi a Fierce jogar, então eu vou jogar Fierce. Grupo B, SSG, Wolves, Phase, DWG e Team Blizz. Eu acho que em primeiro lugar quem pode passar bem é a SSG, mano. Em último. Eu vou jogar na Team Blizz em último, vai, porque a Team Blizz fez um Major Atlanta bem ruim. Grupo C, Virtus Pro, Liquid, WCG, M80 e Bleed. Aqui é WCG. Toma a linda, TMJG Cegaming. Mano, a Bleed eu acho que é uma que pode surpreender, por isso que eu acho que ela não vai ficar em último, mano. Eu acho que quem fica em último nesse grupo é a M80. Mano, eu também vou de M80, viado. Espero estar errado, né, mas enfim. Grupo D, Los One, Falcon, Sonics, Kawasaki, Skars e Fury. É, a Falcon e a Sonics são bem fortes. Mano, em primeiro, eu queria confiar na Luz One, mas eu acho que a Falcons fica em primeiro. E a última eu acho que a Fury também, velho. Porque a Skars também é meio assim, mas a Skars é top 1, mano, da PAC. Então, vou deixar assim as previsões, mano. Já pensou que a gente acerta tudo, mano? Ia ser mó bom, velho. Eu sou péssimo de aposta. Pra quem quiser entender mais como vai funcionar esse Invitational, tem vídeo aqui no canal já liberado completasso. Tirando uma coisa, eu meio que passei uma informação erradinha. Eu tinha dito que nós não teríamos narração brasileira na arena nos dias presenciais, mas não. Teremos 100% uma narração brasileira na arena dos dias 23 a dia 25 presencialmente, então calma. Não precisa vender seu ingresso por causa disso. Falando de Invitational, as novidades estão apenas começando. Nessa semana agora que vai começar, devem ser liberados os primeiros teasers da nova operação e a revelação completa vai rolar no sábado, dia 24, às duas e meia da tarde, no horário de Brasília, pra quem não tá sabendo. Eu ainda vou fazer um vídeo com todas as novidades que a gente pode esperar, mas revelação no dia 24 de fevereiro e o lançamento entre o dia 11 e 12 de março. A informação já é quase certa, visto que no relatório de ano fiscal da Ubisoft está confirmado a primeira season do ano 9 do Seed, sendo lançada em março. E o que essa próxima temporada vai movimentar não só o Seed, como o competitivo também é brincadeira. Além de Invitational com potencial de vitória brasileira, tem boatos que a Fúria estaria retornando pro competitivo com a line atual da W7M, que já foi liberada oficialmente, aliás, e até que a Loud estaria entrando no competitivo. E assim, season que vem já começa a fase 4 do R6 Share, então... O que eu já tô sonhando com skins da Loud é brincadeira, viu? Eu só queria que a Astralis voltasse pra gente receber esse air insano deles, mas tudo bem, né? E você, tá aí achando que o Seed tá morrendo? De acordo com o último relatório de ano fiscal da Ubisoft, não. Rainbow Six Seed postou outro desempenho muito forte nesse trimestre, com as reservas líquidas aumentando acentuadamente em relação ao ano passado, impulsionadas por crescimento robusto em jogadores ativos e dias de sessão por jogador, e tempo de jogo perto de 60% ano a ano. Nem parece que a gente ficou quase 3 semanas sem servidor ativo em dezembro, né? Outra informação bem relevante que foi liberada através desse último relatório é que X Defiance será lançado também até o final de março em todas as plataformas de nova geração e no PC. O jogo tinha sido odiado algumas vezes, rolou beta e tudo mais, e pra quem não conhece, esse vai ser o novo FPS gratuito da Ubisoft estilo Call of Duty mesmo. Super frenético e tenso, com unidades especiais baseadas nas franquias da Ubisoft, e a unidade do Rainbow Six deve ser uma das primeiras a serem adicionadas por DLC. Por ser gratuito, eu acho que vale com certeza o teste. Outro jogo chegando logo mais é o Rainbow Six Mobile. Atualmente ele tá sendo testado na questão da integridade dos servidores lá na América do Norte, e a Ubisoft já confirmou que muito em breve mais regiões terão acesso ao game, que inclusive tá sendo atualizado a todo vapor, hein? Acabou de receber eu acho que a terceira ou a quarta temporada por lá, já foram encontradas informações dos operadores canadenses chegando futuramente com o Bucky e a Frost. Além de um novo mapa exclusivo do mobile muito irado chamado State, o jogo nem lançou e já recebeu até estande de tiro e um monte de melhoria. Atualmente ele tá meio flopadinho, tá meio esquecidinho, mas quando lançar mundialmente eu acho que vai começar a brincadeira de verdade. E por fim, vamos falar de skin que eu acho que é o que a galera tanto ama, não é mesmo? Começando pelo mercado de skins, a Ubisoft comentou que eles iriam liberar mais acesso semanalmente, e até agora eu não vi ninguém recebendo esse acesso depois da primeira leva lá quando o Marketplace foi liberado. Então não sei como que eles estão fazendo, mas fica aí a informação. Inclusive, não esperem itens novos sendo adicionados por lá nem tão cedo, tá? Se lembrem que é apenas um beta por enquanto. E pra fechar, tivemos novidades do ano novo chinês. Temos ofertas lunar valendo na loja desde a antiga skin do ano do rato de volta, e as skins temáticas da Yngdolessio, que são os dois operadores chineses. E a novidade, entre aspas, é essa skin chamada Escamas de Rio, que acompanha um amuleto em comemoração ao Ano do Dragão de Madeira. Eu não sei se essa skin é 100% nova mesmo, mas eu sinto que eu já vi ela em algum lugar. De qualquer forma, é meio triste pensar que a gente saiu disso daqui pra isso daqui, tá ligado? Enquanto isso, a Rito Gomes entregou uma coleção insana em comemoração a esse ano novo chinês no Valorante. E a Rockstar, além de comemorar também, recompensou a galera com conteúdo de carnaval, inclusive, mano. É meio triste, mas é o que é. E antes de qualquer coisa, o vazamento envolvendo a recolor das Black Eyes, né, das Inverno Sombrio, com a primeira sendo um rosa clarinho, é falso, tá bom? Pode ser que aconteça, mas aquelas imagens não passam de uma concept feita por jogador que tá sendo compartilhada. Oficialmente falando, a única certeza que a gente tem por enquanto é que o segundo pacote Elite dessa temporada vai ser liberado dia 24, após o término do painel de revelação da nova operação. Não falei que tinha muita informação? Eu acho que tá valendo a sua inscrição, vai. Nesse ano a gente tá com a meta de alcançar os 400 mil inscritos, quem sabe. Talvez dê certo, talvez não, mas eu acho que vale a tentativa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu espero demais poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. e até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.